Seis horas e dois minutos, nós já estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica, estamos ao vivo também pela FM O Dia, a 93.1 FM. Estamos ao vivo também pela internet nesta manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro. Começa agora mais uma edição do Manhã no Ar hoje, 5 de setembro, quando se comemora a elevação do Amazonas à categoria de província, viu? E é feriado em todo o nosso estado. E no dia da Amazônia, hoje também, além de ser comemorado a elevação do Amazonas à categoria de província, hoje também é dia do Amazonas, viu? E a gente mostra a importância de se preservar a floresta amazônica. Você já parou para pensar o que esses impactos atuais influenciam na sua vida? Você não vê, mas nesse exato momento, essas árvores liberam e absorvem CO2, o principal gás do efeito estufa. E tudo isso influencia diretamente na sua vida. Quanto maior a perda de biodiversidade, maior a alteração no clima. O efeito estufa é uma das grandes preocupações para a ciência. Essa é uma reportagem especial de hoje, viu? Agora vamos aos destaques das ocorrências policiais. Homem é perseguido e paliado na zona norte de Manaus. Um idoso foi mordido por criminosos após ser furtado também no centro da cidade. Agora, presta atenção neste caso. Um vendedor ambulante foi esfaqueado no centro da cidade. Segundo testemunhas, foram os próprios amigos que o mataram. E no quadro Mais Saúde, vamos falar sobre os problemas capilares e o que fazer para melhorar a saúde dos fios. Todo dia, quando o Arthur acorda, se olha no espelho e... Eu vejo que está faltando alguma coisa, né? E sempre é o que está faltando, é uma parte do cabelo. Não faltam produtos para tentar amenizar a queda de cabelo. Nessa idade a gente vê que está faltando mesmo, viu? Saiba tudo que vai funcionar nesse feriadão aqui em Manaus. Olha só, isso e muito mais você confere a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Manhã no ar.